Qual é a primeira moral? Dragon Ball Dragon Ball Rupan Sunset Rupan The Dirt Rupan Terceiro, alguém sabe? É o Rupan Nani, cara? Nani? Nani? Naruto Naruto Ok, next, brazo A boa tarde Eu gostaria de saber para os três aí Se a Toei já chegou a entrar em contato com eles Para fazer... Para revisar o papel deles no Space Squad Eh... それでは, mais uma pergunta Toei é como Space Squad De remakes É... No! 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 A vontade existe... Sim, nós temos muita vontade de fazer Mas ainda não vamos ir ao começo É... É... Então é importante os brasileiros Falarem pra Toei Pra sua família Boa tarde Boa tarde Eu gostaria de saber dos atores que fizeram o Giraida Se esse Tokusatsu Ele tem uma diferença com a relação dos demais Por abordar uma família E os problemas que uma família tem Desde financeiros, né? Até afetivos, né? Que o... Inclusive o Torra Ele chegou a juntar dinheiro Pra comprar um vestido Pra irmã dele no episódio, né? E isso fazia o Tokusatsu ser muito diferente dos demais, né? É... 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 Voilà... O... 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 Um... O... A... O... 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 Ou bit. Que mais... A... É... É.... é... 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 Faculty... Porque o padre... E a gente se vê em uma forma de se tornar um homem que se torna a 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 um homem. Esse laço familiar muito forte. Ah, então... Aqui é Yamadike. Yamadike, mas... Yamadike é... Tohra, que trabalha com trabalho. O pai não trabalha. Como é que eles estão comendo? Não tem um jeito. Então, primeiro, a família Yamad, né? Ela é inteiramente sustentada pelos picos que o Tohra faz. O pai trabalha e, inclusive, ele brinca... Ah, não, mas como que essa família come, né? Ah, então... Então, ah, então... Então, assim... O meu irmão, o meu irmão, o meu pai, o meu pai... E, assim... O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, ele mora com a irmã e o irmão mais novo, né? É, então, sem a presença dos pais... Ele mora com a irmã e o irmão mais novo, ele, né? Apesar de eles estão morando no apartamento bacana, assim... Ele tem carro, né? E, assim... E, se tiver uma continuação, talvez eles sejam um pouco mais pobres, aí, né? Só na casinha. É, então é isso. Qual o... Qual o episódio que vocês... Desculpa, de novo... Qual o episódio preferido de cada um de vocês? Não precisa ser da série que vocês são os principais. Pode ser que vocês quiserem uma participação especial como o Mega Ranger, o Iron Drive, E, assim... Para todos os dois estarem em Últimos? É... 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 E... Que aí o que você está assistindo? É assim... Acho que... Passi um tiraste de díg injector ou... Os dois senão está o camineraíder... É... Um... Esse eu acho que eu estou assistindo agora... É assim... Então... Os dois te livrer... É assim... Por mais... Então... Amém... É assim... É assim... É assim... É assim... É assim... O episódio mais gostoso é que a irmã, Kei-chan, que não tem uma roupa de companhia de companhia, que não tem dinheiro, então, Doha, trabalha com o trabalho, e a roupa de companhia, que é o episódio mais importante. No caso do Tsui, é justamente o episódio comentado anteriormente, do Jiraiya mesmo, onde a Kei, a vizinha do Jiraiya, tem o aniversário da amiga para ir, só que não tem o vestido para vestir, aí o Toha trabalha e faz um pico para poder comprar a roupinha para a irmã. Sim. Eu sou a espada do Jiraiya do Jiraiya. É, o do Hashimoto, é o episódio em que ele e o Manabo roubam a espada do irmão. Aquele que eu gostava do Jiraiya, mas ele era o meu preferido. Se você olhar, ele era o meu preferido. Mas quando eu assisti hoje, eu comi com raiva desse jeito. Mas,結果, Jiraiya do Ninja do Jiraiya. Por conta disso, hoje eu mostro mais da história do Ninja do Jiraiya. Eu sou a Jiraiya do Jiraiya do Jiraiya, que permitiu que ele fique aqui 일�o. O que Deus contasse conta disso? E Ele participou com o Oroha do Jiraiya? E Ele participou aí do Jiraiyaya do Jiraiya, de onde eu gostava do Jiban me levou. E foi graças a isso que Ele foi chamado para ser o Jiban. Que após isso que Ele foi chamado para ser um Jiban. E, por extensão, que é o aquele que o여, eu conheço para ver toda a experiência aqui, e mundialmente a partir daí, o que INNDER é com eles aqui. E por extensão, graças a isso e o Jibaiyaya do Jibanyaya, Meu nome é Davi, tenho 8 anos, qual é a série favorita de Tom Chato de vocês? Há de comer boys. Hoje é uma vez que todos gostaram de fazer um filme para você. Eu sou o meu nome. Eu sou o Kameel Rider. Aêli Kameel Rider. Eu sou o Kameel Rider. Eu sou o Kameel Rider. Ele já é um pouco mais e é o FX, também vai ter o FX. Boa noite, sou o Rafael, tenho 36 anos, acompanhei bastante. Eu queria saber como é que foi trabalhar junto com o Massacre Absurdo, vocês fizeram parte da escola dele, foi uma questão de atuação, como é que foi o uso, a propagação do Jutsu, que vocês atuaram, ele como um grande mestre, vocês participaram dessa escola, como é que foi essa interação com ele? Eu sou o Rafa Elefim, de 36 anos, o seu nome é o Hatsume Massaki, você sabe que o Hatsume Massaki? Sim, o Hatsume Massaki, 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 eu sei que o Hatsume Massaki, o Hatsume Massaki eu encalcassei approachando agora, eu sei que há um tempo de ensino, mas, de acordo com o Hatsume Massaki, o Hatsume Massaki ele aprendeu muito, e recentemente este ano teve uma vez que ele treinou. O que ele me ensinou é o espírito do ninja, o co-corô do ninja. Haku-me-sensei do武術 é muito alto, né? Primeiro de tudo a arte marcial do mestre Hakusumi é muito alto, é um nível muito alto. Ainda hoje, eu frequento duas a três vezes por mês pra aprender com ele. E mesmo assim, eu estou muito longe de aprender. Mas eu me divento muito. Mas isso é um nível mais alto, mas isso é um nível mais alto. Então, eles estão explicando que o selo ali é o 15º que é o grau mais elevado de qualquer tipo de arte marcial. Mas isso é um nível mais alto. Então, entre os ninjas japoneses de verdade, eles devem ser o mais famoso de todos. Um... 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.